Então, Matilda, o condor, que é um pássaro bem, bem grandão, ele passou voando bem em cima do vulcão, sem se queimar. Mas o vulcão tava soltando muita, muita, muita fumaça. E aí, o condor acabou se perdendo lá no céu. Com a fumaça do vulcão, ele não podia ver a direção da casa dele. Mel? Desculpa, mas você tá contando uma história de vulcão? Uhum, tô sim. Você também quer ouvir? Não, você não vai acreditar a coincidência. Coincidência? É, sabe coincidência? Tipo quando uma pessoa tá pensando uma coisa e a outra pessoa fala exatamente isso. Ah, isso é coincidência. Interessante. Então, olha a coincidência. Você tava contando uma história de vulcão e eu... Tem um vulcão aqui. Mas, isso aqui é um vulcão? É meio pequeno, não é não? Lindo, né? Eu que fiz. Ah, você que fez. Tá parecendo muito um vulcão, tá lindo. Agora, o que é esse copo dentro do vulcão? Ah, isso aqui? É pra fazer o vulcão explodir. Explodir? Como assim? Ah, você vai ver, minha caramela. Olha aqui. Esse que é o vulcão. Aqui é a cratera dele. E dentro do vulcão fica essa massa super quente que fica borbulhando. E essa massa super quente, às vezes, fica tão, mas tão quente que ela explode e vai pra fora do vulcão. Essa massa é a lava. Entendeu? É mais ou menos... A gente vai lavar o vulcão, é isso? Não, a gente vai fazer a lava que sai do vulcão. Vai ser uma experiência. Ah, experiência! Tô dentro! Eu adoro! Mas, Theo, é muito, muito quente. Não, é uma lava de mentirinha. Não é de queimar, nem se machucar. Aliás, se vocês quiserem fazer também, vocês podem. Para a nossa experiência, Mel, nós vamos precisar de... Um vulcão. Ou uma montanha, assim. Você pode fazer de papel, de gesso, como você quiser. E se você não tiver ela, também não tem problema. Você faz o seguinte, ó. Você pega uma garrafa plástica e pede pra um adulto cortar, assim, a parte de cima. Daí, dentro da montanha ou da garrafa, você vai colocar um copo vazio ou uma embalagem dessas de iogurte. Porque é lá que nós vamos colocar os ingredientes. Ai, ingredientes! Muito bom, muito bom! E esses são os ingredientes. Duas colheres dessa de sopa de bicarbonato de sódio. Uma colher dessa de sopa também de detergente. Aquele que usa pra lavar a louça. Daí, pra nossa lava ficar colorida, a gente coloca corante de comida. Três gotas do vermelho e três gotas do amarelo. Se você não tiver, você pode usar gelatina em pó também. E por último, vinagre. Olha, eu não sei vocês, mas é melhor pedir pra alguém separar os tais ingredientes, tá bom? Ah, e muito importante! É bom você colocar uma bandeja embaixo do vulcão, porque ele vai derramar. Ai, ô Theo, tá tudo muito interessante. Mas cadê a tal lava? É verdade. Vamos lá. Prepare-se, Mel! E lá vamos nós. Vou colocar aqui dentro do copo os ingredientes. Ué, mas não explodiu nada. Hum, calma, né? É que eu ainda não coloquei o ingrediente principal. O vinagre. Mas antes, eu vou dar uma mexidinha nisso que tá aqui. E agora, preparem-se, porque parece que o vulcão vai entrar em erupção. Uau! Que demais! Olha, olha, a lava está chegando nas árvores. Tadinha! Que lindo, Theo! Olha que colorido que ficou! Ah! Que legal! Ai, Theo, ficou demais! Você pode fazer tudo de novo! É que aí, a Matilda vai entender o que é um vulcão. Bora! Ah, não, Mel! Agora eu não vou conseguir. Eu preciso fazer minha ronda. Tchau, até já! Ah, até já! Ai, você viu, Matilda? Esse Theo sabe tanta coisa! Ah, você também pode fazer um vulcão em casa! Mas, ó, pede pra um adulto te ajudar, hein? Enquanto isso, assista mais episódios do Guardião aqui no YouTube! E você já sabe, não se esqueça de clicar na mãozinha e de se inscrever aqui no canal HB! Tchau! Um beijo! Muah! Haha! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal.